Ai, gente, será que dá pra sobreviver? Dá, dá. Vem. Vem. Bota o pé ali, ó. Imagina, cai quebra, gente, um olhadinho. Não. Bota... Dá que tu não tem 70 anos. É só 30, tem 5,40. Vai, Solange! Foi! Vai, aqui, ó. Olha a câmera. Aí, você percebeu, hoje, na dinâmica? Vai! Ela dizendo pra você, porra! Porra!